Hoje é o dia de perguntas e observações de quem quiser fazer observações. Tem tanta gente boa aqui. Quem quer inaugurar? A gente está perguntando, está retomando aquela observação que nós fizemos ontem, sobre o livro Pensamento e Vida, em que Emmanuel trata da base do alicerce da matéria mental, que são os desejos, que tempam o base às emoções, e aí esse poder de significar, que é o que dá valor, o que procura valor. E agora a Ana está trazendo para a nossa reflexão a questão de então como? Como ressignificar essas nossas histórias, essas experiências, que formam essa população do reino? que está dentro de nós, essa população do reino de Deus, que são essas nossas diversas experiências que estão aí influenciando. Olha que interessante o último parágrafo, Ana, do prefácio do livro Pensamento e Vida. O Emmanuel diz assim, Pensamento e Vida chamamos-lhes, no mundo espiritual, a cartilha. E, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que, agora vem o como. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, porque ele vai trabalhar isso aqui no livro. Por que os Espíritos são muito enfáticos, desde a codificação, que um dos grandes chagas, as chagas da humanidade, são o egoísmo e o orgulho? Porque o egoísmo e o orgulho é uma hipertrofia do ego. É uma falsa percepção, da nossa importância e uma falsa percepção das nossas necessidades. Então, uma falsa percepção das nossas necessidades, elas provocam em nós uma ilusão de que tudo tem que ser para a gente, tudo tem que ser a nosso modo e primeiro tem que ser. nós mesmos. Esse é o egoísmo. Esse é o egoísmo. E, uma falsa percepção da nossa importância, ela faz com que a gente estabeleça que os nossos valores são os melhores. e isso causa uma imensa dificuldade em lidar com a diversidade. Então, isso é muito importante, porque a gente percebe que toda vez que alguém chega, se aproxima de Jesus, ele sempre faz a infalível pergunta, que buscais? essa pergunta, ela é importante, não é só porque ele está falando o que você está querendo, essa pergunta é importante para a gente entender que ele não impõe nenhum valor. ele não impõe, ele não chega e diz, eu acho que você deveria querer isso, jamais fez isso, tanto que com o público ele diz assim, encontras nesse momento a tua vida, um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino, mas está no teu querer. Está no teu querer. Vou seguir-me agora ou daqui a milênios. Se está no querer, aí nós realmente vamos precisar, aí ele começa assim, até que um dia nos identifiquemos no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Porque o pensamento de Deus está revestido da sabedoria infinita. Sabedoria. Por isso que a cartilha chama pensamento e vida. O que nós estamos fazendo quando uma pleia de espíritos se reúnem em torno do espírito verdade e trazem o consolador prometido, na verdade, eles estão trazendo um conjunto de experiências e de sabedoria desses espíritos para que a gente possa se acercar do ensino deles. É muito interessante isso. Quando, na questão 920, que faz ao Santo Agostinho sobre o autoconhecimento, ele diz assim, quando eu estava encarnado, quando estava e eu todos os dias, percebe que esses espíritos estão tentando transmitir uma experiência, uma sabedoria, o que eles já alcançaram com o pensamento deles, que é essa capacidade de integração com Deus. É por isso, gente, e aí eu queria trazer um ponto aqui, muito importante, e muito forte e com uma pitadinha de polêmica. O Espiritismo que está vinculado ao Evangelho, que está vinculado à primeira revelação, por isso que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vir destruir a lei, e é o Kardec que diz assim, tal como Jesus diz, não vim destruir a lei, o Espiritismo não veio, moçando aí um conjunto, e aí o primeiro Espírito da mensagem, a mensagem que se chama a nova era, aí ele fala, Moisés começou o trabalho, Jesus continuou, o Espiritismo concluirá a obra, moçando uma continuidade. Qual que é a distinção entre a espiritualidade proposta pelo Espiritismo, a religiosidade proposta pelo Espiritismo e outras espiritualidades e outras religiosidades? Esse é um ponto. Para o consolador prometido, só há espiritualidade genuína se nós conseguimos conectar a nossa consciência a Deus. Então, essa história de iluminado que se iluminou sem Deus é fake. É fake. Por que que é fake? Porque o relativo não se faz absoluto nunca. A única possibilidade que o relativo tem de experimentar o absoluto é na comunhão. por isso que o jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre, ele fala, você está me chamando de bom por quê? Quer dizer, é a primeira... Isso, gente, é muito sutil, só que quem conhece aqui telescópio sabe um desvio de um centímetro num telescópio, você pega outra galáxia. esse é um ponto sutil. Então, aqui Jesus faz uma declaração de princípios. Você está me chamando de bom por quê? Você está achando que eu sou bom? Você está achando que eu construí bondade? Não. Eu não construí bondade. Eu estou conectado à bondade. Esse é o ponto. Eu estou conectado à bondade. Tanto que André Luiz, lá no... Tem um pessoal da Associação Nédica aí, pode ajudar, né? Início lá da evolução em dois mundos, né? Quando ele fala dos co-criadores em plano maior, diz assim, inteligências divinas, inteligências divinas, a ele, a Deus, ele, com E maiúsculo, agregadas em processo de comunhão indescritível. que é o que Emmanuel está falando até que nos identifiquemos. Então, é aqui que está o ser. O processo é a gente buscar a comunhão divina, a comunhão com Deus, a identificação com o pensamento com o pensamento divino. Identificação com o pensamento divino. E é interessante isso, porque como que funciona a lei de adoração? Tem um escritor norte-americano, até evangélico, escreveu um livro assim, nós nos tornamos aquilo que adoramos. É engraçado, não é? A gente observa esse fenômeno de uma maneira mais clara, você pega um adolescente, ele começa a venerar um cantor, uma cantora, aí, é o corte de cabelo, começa a se vestir, aí, falar igual, se comportar, se torna aquilo que adora. Só que isso funciona também para os adultos, não é? funciona também para os adultos. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então, quem se identifica a inteligência, a consciência que se identifica com Deus, que entra em comunhão com Deus, ela se torna divina. Inteligências divinas, o quê? Porque estão absolutamente identificadas com Deus. Então, se tornam inteligências divinas. agora eu vou falar isso de uma forma mais prática, daí um filosófico agora só dá uma aterrizada. Agora saiu pela FEB, o Saulo, com a Larissa, a esposa dele, teve um trabalho muito bonito que é o Evangelho por Emmanuel, que reúne todas as mensagens do Emmanuel, que estão comentando o Evangelho. A gente pega a coleção e a gente tem a oportunidade de ter todas as mensagens na sequência pesquisadas em diversos livros e não só na série Fonte Viva. Foi feita uma pesquisa e encontrou-se, por exemplo, 70 mensagens que estavam só na revista Reformador. Então, ali tem uma coletânea completa. Se você se propuser com sinceridade de coração a fazer uma leitura daquelas mensagens, mas com o propósito, com o seguinte propósito, eu vou substituir o meu modo de pensar. é impressionante. É impressionante. Porque você, ao ler aquilo ali, refletir sobre aquelas mensagens, você vai perceber que o Emmanuel está ali refletindo, está sendo mensageiro do pensamento superior, a maneira de pensar não é a nossa. Não é a nossa. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui prático, porque aí fica... Eu salvei uma aqui, porque eu estava tendo uma DR com Deus e aí caiu, eu abri, abrimos lá o livrinho Meditações Diárias. aí vem uma mensagem do Emmanuel chamada Ação e Oração. que eu acho que a gente precisa trabalhar mais o como, porque as pessoas estão assim, não, tudo bem, entendi, entendi isso do Espiritismo, já tem 40 anos que eu estou no Espiritismo, mas como? Como que eu faço? Como? Como que eu implanto o reino de Deus? Como? É necessário que a gente volte a trazer para o foco das nossas meditações o como. Ação e Oração. O Emmanuel começa assim, sempre muito importante a oração. Então, que é nesse processo aí do como, de ressignificar, ressignificar, ressignificar a história da nossa vida, a história das encarnações, nós vamos trabalhar essa aqui um pouquinho, a oração. Sempre muito importante a oração. Por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões. Olha isso. Então, oração como luz interior, luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões. Clarear passos, clarear decisões, nós estamos falando de valores. Porque, para você tomar uma decisão, você tem que valorar. Você tem que valorar o que é importante, o que não é importante. O que é valor, o que não é valor. Mas, para isso, tem que clarear passos. Como é que você clareia passos? Ressignificando a sua jornada, a começar por essa encarnação. a começar por essa encarnação. Então, dá um exemplo prático. Nós sempre culpamos alguém por coisas que acontecem na nossa vida de ruim. todo mundo aqui. Nós sempre culpamos alguém. Ah, eu vivi isso, porque se fulano não tivesse feito isso comigo, aí não teria acontecido isso, isso não teria acontecido, eu não teria vivido isso. nós sempre culpamos. Então, basicamente, a gente tem aqui, quem trabalha com terapia, psicologia, sabe disso. A gente já encarna, todos nós aqui já temos um culpamos a mãe por alguma coisa. Que é o nosso primeiro contato. Você já encarna, precisa de um útero precisa de alguém e é a primeira culpada. Alguns mais, outros menos. Então, outros aqui tem uma lista longa de culpados. Ah, se a minha mãe não tiver esse feito, se a minha mãe é culpada, depois da mãe e o pai. Aí, depois do pai, aí vem uma sequência interminável. A gente responsabiliza. A questão, e aí nós damos significado. O fulano fez isso e o que ele fez tem esse significado e, a partir desse significado, eu me comporto, eu tomo decisões. Então, aqui, eu tomo decisões. Acontece que tem um ponto aqui, a dois, se você entrega para alguém a responsabilidade por algo na sua vida, você está abrindo mão da sua autonomia espiritual. que você está entregando para alguém o poder de determinar sua rede de emoções, seus desejos e o seu mapa. Aquele esquema lá de regras, valores, é o outro que está determinado. mas, tem algo mais grave, você excluiu Deus do processo. Excluir Deus, por quê? Porque, implicitamente, eu estou dizendo assim, você dormiu, você cochilou aí, porque deixou que essa pessoa fizesse isso e isso e isso e isso comigo. Primeiro ponto aqui, quando eu começo com a oração, que é o processo de conexão, a oração é o processo de conexão. Mas, não é uma oração, não é? Não é a oração que a gente está fazendo em igreja há três mil anos. eu chamo que é a oração do passarinho, que é quando ele abre a boca desse tamanho assim, a mãezinha vem e traz a comidinha, aí ele fecha a boca, engole e abre de novo. É isso. É abrir a boca para receber, né? A luz interior no campo íntimo, clareando passos e decisões. E aí, a gente vai aprender a culpar com eficácia. O que é culpar com eficácia? Culpar com eficácia é assim, mãe, eu te culpo porque você não ficou comigo a infância toda e aí você gerou insegurança em mim e você é culpada por isso. e você é culpada, mãe, porque você fez isso e isso e isso e isso e isso. E mãe, e você é culpada também por você ter me dado a vida. Culpa sua. E agora eu estou aqui tendo essa viagem maravilhosa e aprendendo essas coisas maravilhosas. Você é culpada. olha a luz interior nossa, você vai culpar com eficácia. Não é? É porque eficácia. A gente vê isso, por exemplo, em divórcio. Você é culpado, me fez passar horrores, me fez me sentir assim, um lixo, eu te culpo por isso e te culpo também. Esse filho maravilhoso você me deu. Essa filha maravilhosa. Eu te culpo, você é responsável. Percebe? Começou a ressignificar. Era lá, a vida é uma balança. Ah, eu sofri muito. Ah, eu sofri muito. E no início não foi bom? Sofri muito naquele emprego. Ah, mas o primeiro dia do trabalho foi ótimo lá, né? Senão, você não teria ido. Então, a nossa mente seletiva, ela corta e fica só com o ruim. quando a gente conecta, quando a gente conecta com a divindade, a gente percebe que Deus é doce e amargo. É bonito, o Chico falava assim, uma vez estava com tanta senhora e falou assim, minha filha, a vida não pode ser muito doce se não dá diabetes. aquele jeitinho dele dizer, mas, quer dizer, Deus está sempre conjugando o doce com o amargo, o doce com o amargo, o azedo e o suave. Então, essa luz interior traz traz Deus de volta. Traz Deus de volta. Porque, ainda que seja uma experiência que vá levar a pessoa à desencarnação, ainda que seja uma experiência que vá levar a pessoa à desencarnação, e essa é a grandeza da doutrina espírita, porque ela vem trazer uma luz que é muito mais intensa, ela vai dizer assim, olha, desencarnou sim, essa experiência levou à desencarnação, mas, chegou do outro lado redimido e resgatado daquele erro. Então, no fundo, foi um passo para a realização do sonho, porque você estava em um caminho de realização, você colocou uma pedra no meio do caminho, você tem que remover essa pedra. antes de prosseguir no caminho. Então, sempre muito importante a oração por luz interior no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Então, clareie o mundo íntimo, mas não se esqueça da ação, porque a ação complementa o valor da prece. Complementa como? No campo da realidade objetiva. Então, se a oração é luz por dentro, a ação é luz por fora. aí ele prossegue, pedirás a proteção de Deus para o doente. Olha que lindo isso. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não te esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana a fim de socorrê-lo. Por quê? Você está pedindo a Deus agora pelo doente, mas tem cinco mil anos que Deus está aperfeiçoando a medicina no mundo. Aí você quer que Deus volte para a estaca zero? para trazer aqui um fluido milagroso? Sendo que tem cinco mil anos ou mais, dez mil anos, vinte, que ele está inspirando a humanidade até a gente chegar nos hospitais de hoje, na medicina, em tudo que tem. Esse já é o socorro de Deus. O socorro de Deus vem ao longo do tempo. Aí a gente... Olha que bonito, né? Você tem que conjugar a oração, mas você já tem que entender o que Deus já fez. Porque, às vezes, a solução que você está pedindo já está do seu lado. Já está ao seu dispor. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado, que se tresmalhou no desequilíbrio. Todavia, não ouvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais, que a providência divina já te colocou ao dispor nos conhecimentos da Terra. Então, quer dizer, a doutrina... Já tem, nós já temos uma doutrina, tem um tanto de... Já está o recurso aí, você está pedindo para Deus mais. oração e ação. Rogarás ao céu que te liberte dos que te perseguem ou daqueles que ainda não se harmonizam contigo. Não é? Que é mais ou menos... No Brasil, agora acabou, graças a Deus, não é? Estava a moda assim, Deus, livrai-me de todo mundo que pensa diferente de mim. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas. conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço no mundo. Olha, a espiritualidade já vem há milênios ensinando como é que restaura, como é que recupera, como é que lida com o adversário. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvenciles de certas dificuldades materiais. Essa é ótima. Diligenciando, porém, você vai suplicar, oh, me ajuda, tô com a dificuldade aqui. Mas, você tem que agir para desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Olha, você já foi auxiliado a adquirir talentos e habilidades que agora você tem que colocar em prática para sair de certas dificuldades materiais. porque você está nela porque não está usando suas habilidades, não porque tem que receber outras. Aí, ele completa assim, a ação é serviço, oração é força. Se tiver só serviço, sem força, você desfalece. Mas, se tiver só força, sem serviço, você apodrece na inércia. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e benção. E, através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Eu vou repetir. eu acho que isso aqui é o como. Pela oração, nós fazemos um movimento para nos aproximar de Deus. A criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando o quê? Apoio e benção. Benção. Porque, se Deus diz sim, o mundo pode dizer não. A gente fica muito preocupado com a opinião das pessoas e se esquece disso. basta um sim. É igual casamento. Basta um sim. Não tem que conseguir cem mil sims, um milhão de sims. É um. Então, quando nós temos um propósito, alguma coisa para realizar, basta um sim, o de Deus. Se Deus deu o sim, acabou. Pode deixar todo mundo dizer não. Então, nós buscamos apoio e benção. Mas, através da ação, aí é Deus que nos procura. É Deus que se faz presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Gente, isso aqui é o que distingue. Eu vou evitar dar nome. isso aqui é o que distingue todas as filosofias espiritualistas de autoajuda. Porque as filosofias de autoajuda, elas dizem assim, você sozinho consegue com a força do seu pensamento. Não! Você não consegue. você só realiza quando Deus age com você e em seu favor. Aqui mudou. Não! Deus age com você e a seu favor. Mas, para isso, você tem que buscá-lo, buscar a sabedoria divina e agir no amor divino. Sabedoria e amor. Oração e ação. Aí, nós vamos concretizar. Agir com Deus para que ele age a nosso favor. é por isso que o Gamaliel foi de uma sabedoria que quando o Paulo falou assim, vamos lá, perseguir, vamos prender esse Pedro. Aí, ele falou para o cenédrio, para o cenédrio todo, cuidado. Cuidado. Há pouco tempo, apareceu um grupo aqui fazendo promessas, não sei o quê. Aí, depois passou o tempo, acabou. Mas, se for dos propósitos de Deus, se for do seu propósito que esse grupo prospere, cuidado, vocês podem estar combatendo com Deus. E, é o que a gente mais vê. Por quê? Nós estamos no meio espírita, estamos com o conteúdo espírita e você pode estar agindo contrário aos designios de Deus para o espiritismo. por quê? Porque faltou conexão. Você achou que podia ir sozinho, você achou que você vai fazer o trabalho, que você vai realizar, que você vai decidir qual é o rumo certo. mas não é. Então, se você pega, por exemplo, os livros, as histórias do Chico, o maior sofrimento do Chico Xavier durante toda a sua vida foi causado por espíritas. faltou conexão. Então, nós estamos falando aqui, vamos examinar quais são os padrões de emoções que nós buscamos. Identificar, por quê? Isso gera desejos, isso induz a hábitos, cria ideias, atitudes, pensamentos, ações. atitudes, palavras e ações. Identificar a nossa pauta de valores. O que é valor? O que nós estamos dando valor? Porque o que você valoriza e a sua pauta, o seu conjunto de regras, estabelece o seu padrão. Mas, essa é a estrutura. Agora, como direcionar essa estrutura para o bem? Conexão com Deus. conexão com Deus. Se essa estrutura, que é assim que ela funciona, aqui, a gente tentou descrever o veículo, tem o motor, tem a roda, tem o câmbio, mas como é que esse, para onde que esse carro vai? Para onde que esse veículo vai? aí vem para cá. Então, a gente não exercita a nossa comunhão com Deus. a gente não busca Deus através dessa elevação do pensamento, que é a oração. E, a gente não permite que Deus haja por nós e em nós e a nosso favor. E, a gente quer fazer a danada da carreira solo. Só que, aqui, é dupla sertaneja. É você e Deus. E, você não é a voz principal. Você é a segunda voz. Não é? Você é o chororó. Não é que é? Qual que é o fininho, gente? É o chitão. É o chitãozinho, né? É o fininho, né? Então, você... Hã? O chororó é o fininho? É? Então, você é o chitãozinho. Nós somos a segunda voz. Nós somos a segunda voz. Não é, gente? Esse é um ponto que é fundamental, olha. Porque, senão, você começa aí e, daqui a pouco, você está decidindo os destinos da Terra. Não é? É uma das coisas que me chamam a atenção é Jesus, quando chega... Já se tinha anunciado três vezes. Se você acompanhar lá o Evangelho de Mateus, ele anuncia três vezes a crucificação. Três. Três vezes. Ele estava sabendo, ó, não tinha novidade, não. Aí, quando chega no Monte das Oliveiras, ele faz esse processo aqui. Porque Jesus já tinha passado da cruz. a crucificação, aquilo ali já tinha avisado. Ele já estava à frente. Depois da cruz. Depois da cruz. Aí, ele faz a oração. Pai, se possível, faça de mim esse cara. Aí, você acha que é a cruz. Tem gente que acha que é a cruz. Não está mais na cruz. Já está para além da cruz. Já está vendo outra coisa. Mas, não seja feita a minha vontade, mas, a tua vontade. E, quem está falando isso é o governador do ordem. A gente tem uma falsa impressão de comunhão. Então, você acredita que está em comunhão com Deus, acredita que agora você está conectado e, na verdade, você não está. Essa pergunta é muito boa. Ela é fantástica. E, aí, a gente vai lá para o Espiritismo na sua expressão mais simples e o primeiro item são os atributos da divindade. Os evangélicos dizem assim Deus tem caráter. É forte, não é? Nós poderíamos dizer assim Deus possui atributos. Ou seja, Deus tem seus valores e suas regras. Tem. Então, eu vou pegar uma questão polêmica aqui para a gente raciocinar sobre ela. essa situação recentemente vivida no Brasil. Então, você poderia pegar um caderninho e anotar todas as ideias, todas as propostas, todas as posições. Ok? Vou pegar um caderninho e vou anotar. Soluções para a segurança, soluções para a economia, soluções políticas, soluções, não é? vamos anotar lá. A gente anota 400. Aí, você pega essa lista de propostas, não importa se é feito por um, por outro, não interessa. E, vai lá e abre a terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. pega cada uma daquelas propostas e vê se passa pelo crivo das leis morais. Passa. A maioria toma bomba. Então, aí, você sabe se você está em comunhão ou não. Mas, a gente prefere dividir o movimento. Ah, é os Espíritas A, os Espíritas B, Espíritas C, Espíritas não sei o quê. Não, não, não. Não tem Espíritas A, Espíritas B, Espíritas C. Existe Espíritas que seguem as leis morais e quem não segue? Não é? Agora, o Espírito é que não segue as leis morais não está em comunhão com Deus e não entendeu. O que segue está em comunhão e entendeu. Pode variar em grau. Então, Chico estava em muito mais comunhão do que a gente, claro. Mas, eu defender ou eu adotar como valor algo contrário à lei moral, eu perdi a conexão. Esse é o critério. Por isso que Jesus não transigia com valor. é não transigia com valor. Isso é sério. Ah, sim. Por quê? Existe justiça? Gente, existe justiça? Existe. A lei divina tem um componente de justiça que você só vai entender o dia que você estiver no auge de uma expiação. Quando você está no meio de uma expiação, você entende o que é justiça divina. Não tem mão na cabeça. Ah, não, para você eu vou abrir uma exceção. Não tem lei para você. Não. porque a justiça divina ela possui o componente do amor e da caridade. O ser justiça já vem acompanhada já vem acompanhada da misericórdia, do amor e da caridade. Então, no meio da sua expiação, pessoas vão se aproximar e gratuitamente vão doar apoio, compreensão, auxílio. Elas não poderão livrá-lo da expiação, mas elas podem atenuá-la. E aí, a gente vê propostas, por exemplo, que querem excluir a justiça ou propostas que querem excluir misericórdia. Não vai adicionar. Pode ser proposta política, pode ser proposta sociológica, pode ser o maior antropólogo de rádio, o problema é dele. Vai resgatar, vai reencarnar, vai resgatar. Está falando bobagem. Esse é um critério importante. Porque Deus possui atributos ele possui atributos. Os atributos, ele é imaterial. Por isso que os espíritos puros são os espíritos que se desvencilharam do poder e da matéria. Por isso eles estão mais próximos de Deus. Então, Deus é soberanamente justo e bom. Por isso que os espíritos puros são justos disciplinar, disciplina, disciplina, disciplina. Foi o que disse, irmão. Você quer trabalhar? Nós pretendemos trabalhar com você e vai precisar de três coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. Justiça e o amor. Então, quando a gente percebe o caráter da divindade que está na natureza. Então, a natureza revela todos os elementos das escolhas de Deus, dos valores de Deus. É muito lindo. por exemplo, Deus criou os seres inteligentes perfectíveis. Então, significa que só Deus é imutável, não tem um espírito imutável. todo o espírito está se aperfeiçoando. Então, tudo será melhor amanhã. E você percebe isso? Você olha para a natureza? A gente percebe? A natureza está num constante processo de aprimoramento. É uma marca. Porque Deus escolheu isso. Essa foi uma escolha dele. E a questão é quando... E esse é um problema, né? Esse é um problema nosso. É que ao longo das nossas vidas, nós estamos fazendo escolhas que Deus não vai chancelar. não vai. É o Emmanuel diz bonito, ele diz assim, a providência não, a providência divina não pode descer para errar conosco. ela não desce. A providência divina não, ela te observa errando, mas ela não desce para errar com você. Porque Deus é imutável. ele não altera seu quadro de valores. Por isso que tem a pergunta, qual que é a pergunta mais irritante, a mais irritante que um cristão deve fazer? essa é insuportável. Você sempre pergunta assim, se fosse Jesus, o que que ele faria? Gente, não tem pergunta mais irritante que essa. Essa é insuportável. que geralmente quando você faz essa pergunta, é que você está querendo fazer o contrário do que ele faria. O que que Jesus faria agora no meu lugar? O contrário. O contrário. Porque define ali o valor. Define o valor. É tão interessante isso, né? Então, a gente percebe, por isso que Emmanuel diz assim, ninguém pode evitar o reflexo. Quando Estevão está fazendo a sua defesa no Sinédrio, o Paulo chega e dá um tapa no rosto do Estevão. Quem é homem aqui sabe que é gostoso, né? Imagina, você está, chega outro homem e lasca um tapa no seu rosto. Aí, o Emmanuel descreve que o Estevão foi tomado de uma vontade de fechar a mãozinha. Agricultor, forte, trabalhava no campo, foi escravo em galera, ficava o dia inteiro remando. É nocaute. que veio a emoção aí entra a vontade. Esboçou a emotividade. A emotividade dá um soco. Aí, o controle, o auto-domínio do Espírito. Se ele conhecesse Jesus, ele não teria feito isso. se controla e aí ele faz uma coisa extraordinária que vai deixar Paulo incomodado. Paulo ficou o resto da vida incomodado com isso. Ele falou assim, eu não vou dar um soco nele, eu vou mostrar para ele que eu sou vinte vezes mais forte. e a partir daquele momento, o Estevão entrou no estado de passe, de resistência que tacava pedra e ele estava morrendo apedrejado. Ele entrou num estado de resistência moral que o Paulo ficou foi mais forte que o soco. Ele ia se referir a isso. o Emmanuel diz quando ele está no caminho do Damasco que ele fala assim, onde, onde aquela paz que Estevão alcançou e que ele nunca... Ficou incomodado. E Jesus quando chega, que eu acho também muito interessante, fala nada, fala nada da pedra, não pergunta se está com dor, fica do lado dele, passando a mão no cabelo do Estevão. Como diz lá no Nordeste, fazendo um cheirinho, fazendo um afago. Porque ele já sabia que ali ele já estava num padrão e olhando para Paulo. Olhando com um olhar melancólico. e Saulo ali representava o líder religioso. Que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que hoje, na minha ação espírita, eu sou Saulo ou sou Paulo? Paulo? Porque todo mundo se acha Paulo, será mesmo? Será que hoje eu não sou uma força que está impedindo a ação do Cristo? por conta de preconceito, por conta de filtrar ou de enrijecimento. O que está acontecendo? Será que, não é? Jesus olha melancólico porque sabia que dali ia ter um problema porque ninguém resiste aos desígnios do Criador. Mas, ótimo isso, não é? Então, está lá, pauta moral. Eu sempre, e é tão interessante que, só para terminar, quando Kardec foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos tiveram um cuidado tão grande porque o Evangelho segundo o Espiritismo era o desenvolvimento da parte 3 do Livro dos Espíritos. Porque ali está colocado de uma maneira bem filosófica, ele divide as leis morais, os princípios estão ali. Mas, precisava tornar aquilo o que o São Luís vai chamar de um tratado de moral prática. Ok, eu entendi lei de sociedade, então eu não posso me isolar, lei de reprodução, eu tenho que saber lidar com a minha sexualidade, eu tenho que contribuir, está tudo lá. Mas, como, né? Aí vai escrever o tratado de moral prática, assim que São Luís chama o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eles começam assim com Kardec. Olha que interessante, com Kardec, você precisa tirar férias. Ele fala, não posso tirar férias. Eu não posso, vocês não estão entendendo. O futuro do Espiritismo está nas minhas mãos. E o São Luís não está, não está na sua mão. você não está entendendo. Não está na sua mão. Está na nossa. Não está na sua. E ele, eu preciso continuar, eu não posso parar, eu não posso parar. pega pesado, ele para. Aí vai para um lugar de mar, uma casinha, vai sozinho, a Meli fica, e aí escreve, aí lá, por quê? Precisava de conexão. E é a obra em que ele está mais, mais conectado. Direto, o momento que ele escreve. E aí, depois, o São Luís manda mensagem para ele estar na Obras Pós-Pas. Ele fala assim, você entendeu que precisava você tirar as férias, você parar, porque nós precisávamos tê-lo por completo em nossas mãos. Olha isso. Nós pedimos, sei lá, para a praia, porque a gente queria você inteiro. A gente queria ter você nas mãos, porque você não está entendendo, isso é a cúpula do edifício. Essa obra que você acabou de escrever é o remate da obra. Agora completou. Agora o Espiritismo está impressionante. É um verdadeiro tratado de moral prática, porque ali está o critério para saber para saber se você está conectado ou não. Saber se você está conectado ou não. Por exemplo, eu tomo bombas sempre ali numa. Eu já fiz esse teste do Enem várias vezes, que é a afabilidade e doçura. Essa. é a afabilidade doce. Eu falo nossa. Então, tem os critérios. Mas, por que a gente não se sente perdido nesse processo? Isso é muito importante, porque nós temos um guia e um modelo. Então, modelo é muito importante, porque nós estamos numa jornada de modelagem de Jesus. Nem todos os cristãos têm essa compreensão. E, eu acredito que essa é a grande contribuição do Espiritismo para o cristianismo. é revelar que Jesus está colocado para ser modelado por nós. Eu olho para ele para me tornar ele. Me tornar ele porque ele já chegou à máxima expressão das potencialidades que nós da Terra podemos aspirar. É o comentário de Kardec, a questão 625. Existem mais coisas? Existem, mas nós na Terra não temos condição de conceber algo que passe de Jesus. Então, se você mira ali, se você molda ele, eu tenho certeza absoluta que você vai chegar no seu máximo. E, mais do que isso, ele é um guia, um guia. E como que ele se revela? Está lá no Evangelho escuro no Espiritismo, ele fala assim, eu, jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Está lá no Cristo Consolador. Ele diz isso. Eu, jardineiro das almas, eu, jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Porque, a gente está estudando isso aqui, pensamento, vida, emoção, pensamento, matéria mental, para entender o seguinte, Jesus tem seu WhatsApp. Que a gente tem uma coisa, nossa, ai, Jesus veio aqui, que Jesus veio aqui, Jesus está aqui. não tem nenhum Espírito na Terra que ele não esteja, pensamento, e ele age, porque o pensamento dele é tão extraordinário, é o co-criador, é o governador do orbe, que através do pensamento dele, ele vai mexendo em você. É uma força que vai te ver. Ela vai. vai agindo. Ela não agride. Ela não é invasiva, mas ela é ativa. A questão aqui é, por que ele não é invasivo? Ele chega e você fala, que buscares. Mas, se você abrir, se você falar assim, agora eu quero a internet 4G, ele dá. Se você se abrir, você vai aumentar esse intercâmbio, mas ele não vem, não vem assim, com palavras, você não vai ouvir vozes, não vai sentir cheiros, é mais profundo, é mais poderoso, mas mais sutil do que isso. Então, o Emmanuel, tem uma mensagem dele que ele chama assim, oração e atenção. Oração e atenção. Ele diz assim, as respostas, na maioria das vezes, elas vêm através de emoções que te tomam. emoções que te tomam, e ideias que fluem. Você é tomada, vem, vem pronto, vem o arquivo zipado. Aí, às vezes, você demora cinco anos para descompactar o que você recebeu. o que você recebeu. Interessante isso, não é? Tem uma fala daquele fundador da UNB, um escritor, um dos fundadores, escreveu sobre o Brasil, é o... Você lembra, Silvio? Esqueci o nome dele. É o... que morreu de cárcere um tempo atrás. Isso, isso. É o antropólogo. Isso mesmo. Isso mesmo. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro falou assim, ele diz assim, tudo o que eu estudei durante toda a minha vida foi apenas para conseguir explicar o que eu já sabia. Tão bonito, não é? E, isso acontece com a gente. Você recebe um chamado, você recebe algo e a sua vida inteira será uma tentativa para destrinchar isso que você recebeu em um milésimo de segundo através de uma atuação desses Espíritos. Porque a evolução espiritual ela é dirigida. ela é dirigida. Nós somos dirigidos. Aliás, essa é a ocupação de Espírito Superior, que era uma coisa que eu ficava preocupado. Você fica assim, ah, eu vou estudar, vou para a Califórnia, eu quero arrumar um emprego na Apple, na Microsoft, e aí eu quero progredir. E eu ficava pensando assim, qual que é? O Espírito puro, né? Mas fica o Espírito puro, e agora? O que eu vou fazer? E agora? O Espírito puro, o trabalho dele é dirigir a evolução de quem não é puro. Essa é a ocupação deles. É disso que eles se ocupam. Então, a evolução é dirigida. A gente não tem... Você abre o livro Ave Cristo, o quinto varro conversa com o Espírito e chama Clódio. não tem o nome, a gente não sabe quem é, Clódio. Ele sabia que o quinto varro chamava, Varro, quanto tempo? Era um orientando. O varro não poderia reencarnar sem a autorização do Clódio. E como ele, mais de mil ali. E esse Clódio sabia a história dos mil. aí o quinto varro sabe o que que é? Aí o Clódio disse sei, é o Tassiano, seu filho. É seu filho, Varro, seu filho. Você quer buscar seu filho? Quer resgatar seu filho? É, quero resgatar meu filho. Está difícil. Agora está difícil. Ah, mas eu queria. Tem certeza, Varro? Você já teve experiências tão boas em Roma, depois você encarnou na época do Cristo e teve uma experiência boa. Você não acha melhor avançar? Não, eu quero voltar, eu quero buscá-lo. Então, está bom, você tem cem anos. Olha aí. Não foi o Varro que chegou lá e falou, agora eu vou planejar a minha, planejar a minha evolução. Eu quero. A gente vê isso aqui, muito desfio está falando isso assim, eu vou para a próxima encarnação, vai escolher, vou vir com fulano, ciclano, vou fazer, não, você vai pedir isso. vai pedir. Aí, tem um espírito, coordena sua evolução, aí tem um que coordena dele, tem outro que coordena, é igual o caso, você vai olhar a Meimei, não sei se vocês sabem a história do Arnaldo Rocha, não é? O Arnaldo casou muito cedo com a Meimei e a Meimei teve uma doença fulminante e desencarnou logo depois do casamento, foi pouquíssimo tempo. E aí, o Arnaldo, jovem, trinta e poucos anos, solteiro, estava procurando uma nova esposa e a Meimei morreu de segunda e ficou, eu quero vir como filha. Foi lá para o Emmanuel, Emmanuel, eu queria reencarnar e ser filha do Arnaldo. E o Emmanuel falou assim, isso é puro ciúme, eu vou encaminhar seu pedido às esferas superiores, mas já sai daqui com o primeiro não, que é o meu. Aí a Meimei olhou, senão, então não precisa pedir. Já está saindo com o não do irmão, o negócio não vai dar certo, não foi concedido e ficou, e ficou, e ficou. Interessante, não é? Então, a evolução é dirigida. Então, não tenha medo de se perder, tenha medo de perder a conexão. Esse é o risco que nós temos. Perder a conexão. se você perdeu o GPS, perdeu o sinal, aí é complicado. Aí é complicado. Mas, para isso acontecer, você tem que entrar num estado de rebeldia, de revolta, muito grande. Para você perder a conexão, você precisa estar muito revoltado, muito rebelde, muito. Para você, aí é difícil. mas, mesmo assim, aí tem um guia, que é um guia fantástico, não é? Quando você perde a conexão, você fica na revolta, na teimosia, que é a dor. Ela vai, a internet, vem na hora, 4G. e aí e aí e aí E aí O que é isso?